Só para dizer umas palavritas, boa tarde a todos, eu sou o Paulo Paiva, sou o Presidente da Associação de Rodinhos de Portugal e é com grande orgulho que assinalo o dia de hoje porque é uma luta de seis anos. E, efetivamente, hoje dou-me por muito satisfeito que, apesar das dificuldades que nos foram surgindo, vale a pena lutar e lutar com o apoio das pessoas certas, chegámos ao momento em que podemos dizer que temos uma sede. Aqui podemos montar o nosso Quartel General, delinear as nossas estratégias para o futuro, que já estão a ser idealizadas. Posso-vos dizer também que, por exemplo, já estamos em conversações com o IFP para termos aqui uma pessoa a tempo inteiro. Também já tivemos uma reunião com o vereador do desporto da Câmara Municipal para tentar implementar duas atividades de desporto adaptado aqui na cidade de Coimbra que não existe, na cidade não existe o desporto para pessoas com deficiência, existe sim em vertentes muito, muito, muito especiais, que é virado para a legislação rural, para a deficiência visual, mas na área motora não existe. Então temos aqui a trabalhar junto com o vereador da Câmara do Desporto, a ver se conseguimos implementar aqui o on-ball em carreira de rodas, que também está a ser tratado, e a natação. Para já, o que está a ser mais... porque existem as condições, precisam apenas de um toque aqui e outro lá, a natação vai ser implementada brevemente e o on-ball, pronto, também está a ser tratado, mas é capaz de morar mais um bocadinho, mas nós não desistimos. É isso que eu tenho para vos dizer, confiem em nós. Quero agradecer à maior parte das pessoas que estão aqui também, que são o nosso suporte, são as pessoas a quem nós batemos à porta e elas abrem sempre a porta para nos ajudar. O meu muito obrigado por isso, porque cada atividade que nós fazemos pedimos-vos sempre ajuda e eles nunca nos disseram que não. Portanto, o meu muito obrigado por todo esse apoio que vocês nos dão e pronto, vamos construir um futuro, um caminho, todos montados, só assim é que podemos chegar a bom porto. Obrigado. Eu só posso dar meia dúzia de palavrinhas, já agora então, já que esta boa rapaziada, não sei se está a funcionar, me convidou para cá estar, apenas venho e vim com muito gosto, porque é uma luta que eles travaram e que eu acompanhei há muitos anos, ainda nos hospitais da Universidade de Coimbra, do ZUC, ainda era no serviço de reabilitação que nós, inicialmente, conseguíamos fazer algumas reuniões e que iniciámos muito estes projetos, inicialmente por lá que o tal projeto Cometa, naqueles projetos internacionais que nós tínhamos com equipas estrangeiras, em que conseguimos ter também uma visão, nessa altura, nos anos de 1990 e daí para a frente, em que visitámos muitos centros de reabilitação, enfim, em França, na Suíça, etc., onde eu verifiquei que associações, digamos, das pessoas que tinham lesões modulares, que é o caso de algumas daqui, mas que outras, tinham associações fortes e essas associações eram muito importantes para as suas realizações em termos de luta pelas necessidades específicas que muitas destas pessoas vocês sabem que têm e que era importante terem essas associações para desenvolverem, de facto, também muitas das realizações importantes para a vossa vida. E foi por eu perceber que a reabilitação, que é o meu campo, não se completava só nos hospitais ou nos centros, mas era preciso, pois, a integração de vocês na vida social, que era a vida social, que era muito importante que vocês se desenvolvessem. Portanto, foi um projeto que eu sempre também abracei e que vos dei sempre o apoio, mas, de facto, a grande luta foi vossa e é vocês é que têm que andar com o barco para a frente e, da minha parte, do que precisarem sabem que eu estou sempre disponível. Um grande abraço para vocês e parabéns por esta, e ao Sr. Presidente, naturalmente também, os parabéns por também ter permitido que nesta associação possam caminhar, de uma forma, com outras visões, através de ter um sítio onde eles possam reunir e onde eles possam discutir as suas iniciativas. Portanto, também, um agradecimento muito ao Sr. Presidente, à idealidade, tanto da Câmara de Coimbra, por esta iniciativa. E ao Paulo, tudo bom para ti, Paulo. Obrigado. Obrigado. Ora, boa tarde a todos e a todas. É, de facto, um culminar de um projeto, não só da Associação Rodinhas de Portugal, mas também que, a certa altura, passou a ser meu também, enquanto vereadora e o Pedro, os Paulos e o Nuno e o resto da malta sabem também disso, que também foi um projeto, nós reunimos a primeira vez, e logo aí foi a primeira complicação. Lembro perfeitamente, reuni com o Pedro, com o Paulo, não sei se era o Nuno, e pediram-me uma reunião. E a verdade é que eu trabalho num sítio onde há escadas para chegar. E, portanto, a reunião teve de ser na Câmara Municipal, em que foi cada um de vós, vez a vez... E é um bom sítio para reunir. É verdade. É verdade. Mas mesmo assim, porque eu estou no edifício da polícia, que efetivamente é as escadas por todo lado, mas mesmo assim foi um a um e tivemos reunido no resto do chão, cá embaixo, e logo aí eu fiquei muito sensibilizada com esta questão das pessoas, e sabem, eu também tenho amigos que também pertencem aos Rodinhas, o GP, que era meu colega de escola quando teve um acidente, e a verdade é que também sempre fui muito sensível. Fui muito sensível, entretanto, houve aqui a hipótese que estiveram em Brasfemes e tudo mais, e entretanto, quando lá fui ter convosco, vimos que as condições não eram as ideais, e de repente, portanto, tal como eu também tenho a habitação social a passar aqui, ou não, mas temos aqui este espaço extraordinário, resto do chão, super acessível, fazemos ali umas rampinhas, estacionamento à frente, pá, os vizinhos, pá, pronto, é como tudo na vida, alguns mais calmos, outros mais um bocadinho mais agitados, mas até agora, e o que me têm dito é que os vizinhos são extraordinários, e lancei o desafio, e não posso deixar aqui de pedir uma salva de palmas para o Engenho Ricardo, e para todos os trabalhadores da Câmara Municipal, que fizeram um trabalho extraordinário. O Engenho Ricardo embarcou também um bocadinho na minha onda, e deixá-me-nos levar os dois ao sabor, e com os trabalhadores também da divisão, que foram extraordinários todos, peço ao Engenho Ricardo que faça passar essa mensagem de agradecimento também, e hoje, efetivamente, é o culminar de um período que teve aqui algumas, como é que eu ia dizer, algumas complicações, porque arranjar um espaço acessível, e nós estamos em 2024, parece que às vezes estamos em 1980, e eu já comentei isto, o meu pai teve cadeira de rodas durante dois anos e meio, e eu sei a dificuldade que é andar na rua, fazer, tentar fazer uma vida normal com alguém com cadeira de rodas, e portanto, talvez isso também me tenha tornado um pouco mais sensível para o vosso... Eu não me esqueço da história do Nuno, que o Nuno já sabe que é o Nuno do Paulo, eu não me esqueço da história do Paulo. Pronto, mas tudo isto, tenho também de vos agradecer a vós, a amizade que também tiveram para comigo e para com o Engenheiro Ricardo, e portanto, e dizer que no que for preciso a Câmara Municipal está aqui para vos continuar a apoiar. Muito obrigada, saúde e felicidades! Bem, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, aos rodinhas de Portugal, na pessoa do Paulo Paiva, aos nossos presentes de junta aqui presentes, de Brasfemos e da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Farados, a todos e a todas. Este, naturalmente, para nós é um momento de grande satisfação e grande revozijo, porque nós estamos na Câmara Municipal para cumprir uma missão, e a missão é o serviço público e é resolver os problemas das pessoas nos seus múltiplos níveis. Portanto, estamos a cumprir a nossa obrigação, mas fazemos com uma grande devoção, particularmente em situações de maior emocionalidade, como é permitir a quem tem problemas de mobilidade que façam o seu caminho rodando, sem obstáculos. E para isso, obviamente, a Associação Rodinhas de Portugal precisava de uma sede, portanto, para nós também é um orgulho que a sede da Associação Rodinhas de Portugal, seja em Coimbra, seja aqui, e que nós tenhamos tido a possibilidade de resolver este problema da sede com a qualidade que todos nós merecemos, independentemente das nossas condições, mas que merecem um bocadinho mais do que outros, exatamente, pelos seus problemas, pela intensidade dos seus problemas. Portanto, estarmos aqui a resolver o problema da sede do Rodinhas de Portugal é, para nós, de uma satisfação muito particular. Isto, quando estes momentos acontecem, eu lembro sempre, há quem diga que nós não fazemos nada, mas, olha, resolvemos um problema, mais um, o que aconteceria se nós fizéssemos alguma coisa, porque não fazendo nada vamos resolvendo alguns problemas, e ainda bem, o que seria se nós fizéssemos alguma coisa. Mas, este espaço está extraordinário, um reconhecimento também às nossas equipas, e ao engenheiro Ricardo, que vale o peso dele em ouro, e o que vale é que é magrinho, porque senão não tínhamos dinheiro para o pagar. A equipa faz um trabalho excepcional na recuperação dos espaços camarários, na intervenção em que, sempre que é necessário, está sempre disponível, está sempre bem disposto, e isso transmite-se essa satisfação de fazer coisas, de resolver problemas, transmite-se a toda a equipa, e, naturalmente, transmite-se a nós também, e é um ambiente extraordinário que nos permite ir conseguindo estes objetivos. Mas a satisfação hoje é, de facto, imensa, porque os rodinhas de Portugal têm aquilo, porque ansiavam e mereciam, e tinham direito, há tantos anos, que é ter uma sede, provavelmente, das suas atividades, e agora têm aqui um espaço que eu fiquei surpreendido, nunca tinha vindo daqui, estou surpreendido com a dimensão, com a qualidade, com a beleza do espaço, com harmonia, enfim, pensado ao pormenor. Acho que, pronto, ganhámos mais um bocadinho hoje da nossa gratificação pessoal, que é resolver um problema relevante e tão impactante para algumas pessoas. Nós nunca sabemos qual é o dia da manhã, não sabemos se no dia da manhã algum de nós vai estar na mesma circunstância. Portanto, é pensar em todas estas questões que nós trabalhamos no dia a dia para proporcionar a todos os cidadãos e a todas as cidadãs, independentemente das suas condições, a possibilidade de desenvolverem as suas atividades, de crescerem, de proporcionarem a melhor qualidade de vida possível dentro das circunstâncias de cada um de nós, e costuma-se dizer que quem vê caras não vê corações, e todos nós temos os nossos problemas, e a obrigação em conjunto, em sociedade, em equipa, irmos mitigando as dores e as limitações de cada um. Por isso, hoje é mesmo um dia particularmente feliz, é dos dias mais felizes na Câmara Municipal, nós podemos finalmente proporcionar uma sede ao Rodinhas de Portugal. Por isso, obrigado pela vossa perseverança, pela vossa persistência, nunca desistam, porque vale sempre a pena, e se tiverem que nos continuar a chatear a cabeça, façam-no com satisfação, porque esse é o vosso papel, e nós é, obviamente, sem chateação nenhuma, como é óbvio, respondermos às solicitações das pessoas. E quando o conseguimos fazer, acreditem, é uma gratificação imensa, porque, pronto, é isto que nos dá vida, é sermos úteis e agradáveis uns para os outros, e contribuirmos em conjunto para uma sociedade melhor. E hoje, acho que estamos a fazer mais um pontinho nessa sociedade melhor que queremos construir. Por isso, obrigado ao Rodinhas, pelo vosso trabalho, pela vossa resiliência, pela vossa persistência, e continuem assim, porque, obviamente, vão conseguir mais coisas no futuro, todos aqueles sonhos que já falaram, e que nós nos vamos empenhar em concretizar. Por isso, obrigado a vocês também. Pronto, agora vamos alipetiscar qualquer coisa. É isso. Pode ser? Pode ser? Legenda Adriana Zanotto